A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você traça alguns paralelos ou algumas considerações a respeito da filosofia do Deleuze com relação ao pensamento do Marx. Fale um pouquinho sobre isso. Olha, é basicamente o seguinte, a tese toda surge a partir... Eu tenho que contar um pouco da história da coisa para poder entender o contexto. Ela surge a partir de uma certa deficiência que eu percebi na forma que as pessoas tratavam não só a filosofia política do Deleuze, como o fato de que falar sobre o Marx é um tipo de lacuna dentro da obra deleuziana. Ele fala muito, mas é difícil ver o que ele fala. E na tradição da interpretação do Deleuze no Brasil, você tem uma visão predominante durante muito tempo de que o Deleuze é quase... A filosofia política do Deleuze seria um puxadinho, uma meia água da filosofia política do Foucault. Eu adoro Foucault, respeito Foucault, mas acho que a filosofia política do Deleuze é diametralmente diferente. E o Deleuze sempre foi um autor que tratou de vários outros autores. Ele tem textos sobre Leibniz, sobre Spinoza, sobre Nietzsche, sobre Kant. E existe uma história, quer dizer, na verdade não é uma história, ele declarou numa entrevista, um pouco antes dele morrer, que ele estava escrevendo um livro sobre o Marx. E, infelizmente, ele não concluiu esse livro. Não apenas ele não concluiu esse livro, como antes da morte dele, ele queimou os originais do livro, porque ele não deu autorização a ninguém de publicar nada que estivesse em esboço. O gênico dele, na época, o David Lapujade, que é o curador das obras, teve acesso e tudo mais, tem acesso aos negócios, mas esse livro do Marx foi queimado. E eu, enquanto uma pessoa que veio da comunicação, que estudou muita teoria crítica na comunicação, que tem uma visão tanto quanto crítica a respeito da ideia da integração, não sei o quê, eu estava lá na faculdade e li um texto, beleza, um texto curtinho, de quatro páginas, existe na faculdade de filosofia, chamado Pós-Scriptum sobre as sociedades de controle. Eu li esse texto e eu me senti lendo um texto como se eu estivesse lendo um texto de teoria crítica no século XXI. Eu comecei a montar as pecinhas, espera aí, quero estudar mais sobre esse cara. Puxa, esse cara tem uma coisa que ele está propondo umas ideias aqui, mas a gente não vê muito o pessoal falando dessa relação ou dessas ideias que ele está propondo, porque todo mundo só lê ele de uma determinada forma. Como é que esse cara conversa com a tradição marxiana? Como é que esse cara conversa com a teoria crítica? Como é que esse cara conversa com o Marx? E aí eu resolvi apresentar a ideia, a primeira ideia do doutorado, e aí a minha primeira... Eu ouvi coisas divertidas do tipo, ah, mas isso foi só uma brincadeira dele, ele só quis brincar falando que ele era marxista, porque ele, numa entrevista, diz a um outro filósofo que ele permanece marxista porque ele não consegue pensar numa filosofia política que não tenha no centro uma análise do funcionamento do capitalismo como modo de produção. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto